Tem que bater, tem que matar, engrossa a gritaria Filha do medo, a raiva é mãe da covardia Pô doido sou eu que escuto vozes Não há gente tão insana, nem caravana do arara Não há, não há Sol, a culpa deve ser do sol Que bate na molheira o sol Que estoura as veias do suor Que embaça os olhos e a razão E essa zoeira dentro da prisão Criolos empilhados no orgulhão De caravelas no alto mar Tem que bater, tem que matar, engrossa a gritaria Filha do medo, a raiva é mãe da covardia Pô doido sou eu que escuto vozes Não há gente tão insana, nem caravana, nem caravana Nem caravana, garará